Chances pequenas de substituição de Pérez, Sauber contratando gente grande da Ferrari e Mercedes com problemas por causa das batidas. Vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, você encontra moletons, polos de altíssimo nível, belíssimas estampas, 100% algodão, não encolhe, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Entra pelo link na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores games você encontra lá, inclusive você tem promoções gigantescas que rolam lá direto. Recentemente nós tivemos o Silent Hill 2 com quase a metade do preço do que você encontrava em outras lojas, então entra na Instant Gaming para você não perder. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Fórmula 1 mais uma vez, está chegando o Grande Prêmio do Brasil e o que acontece? Ontem trouxemos um conteúdo para vocês do rumor de que Sérgio Pérez pode ser substituído após o Grande Prêmio em Interlagos. É claro que isso chega até o Christian Horner, os rumores começaram por uma fala do Christian Horner e ele foi mais uma vez perguntado sobre esse tipo de situação. E a resposta do chefão da Red Bull foi a seguinte, altamente improvável que o Pérez seja substituído ainda em 2024. Ou seja, lendo as entrelinhas, porque nós sabemos que a Fórmula 1 tem dessas entrelinhas, tem uma parte do público que não entende muito bem isso, como os bastidores da Fórmula 1 funcionam, o Christian Horner não negou o que vai acontecer. E isso é importante ainda mais se tratando de grupo Red Bull, porque o grupo Red Bull é o que mais troca piloto em meio de temporada. Eu também acho que não faria muito sentido, agora faltando três corridas, você tirar o Sérgio Pérez. Só que a situação está tão crítica para a Red Bull e o desempenho no México foi tão ruim, mesmo sabendo que ele estava com o carro avariado, que chama a atenção. E o Christian Horner falou que estão perdendo a paciência e ele era um dos principais defensores do Sérgio Pérez, por isso que a fala acaba sendo tão importante assim do Christian Horner. Pérez não deve continuar para 25, a chance é mínima. Isso é um fato, a chance é mínima. Só que o que nós temos agora é basicamente uma possibilidade de saída ainda em 2024, o que seria estranho e eu, Matheus, acho que também é altamente improvável. Fato é que o Lawson tem andado bem, deu uma canseira para o Pérez no último grande prêmio, fizemos um vídeo aí, justamente esse falando da possível saída do Pérez, em que o Lawson humilha o Pérez, dá dedo para o Pérez, passa o Pérez, o Pérez deliberadamente começa a frear mais cedo, começa a perder tempo, dois segundos mais lento só para parar o Lawson, enfim, você vê que o Pérez está completamente perdido, a situação dele é muito ruim e possivelmente estamos vendo os últimos momentos do Pérez na Red Bull e quem sabe até mesmo na Fórmula 1, já que ele está andando muito mal. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você acha que deveria ser feito com o Sérgio Pérez em 2024 ou 2025. Passando agora para a Sauber, Sauber Aldi no caso, fizeram mais uma contratação grande, foi anunciado basicamente, você vê aí as várias fontes falando sobre o assunto, e as fontes sempre ficam na descrição para você, que o Inhaki Rueda, ex-diretor esportivo da Ferrari, está chegando para a equipe. A gente já tinha falado do Rueda lá atrás no início do ano, que ele estaria saindo da Ferrari e tal, mas havia ainda uma dúvida de qual equipe ele iria trabalhar ou se permaneceria na Fórmula 1. Bom, agora está explicado, a Sauber está contratando o Rueda, o projeto Aldi para 2026 segue a todo vapor, por mais que os rumores sejam de um atraso considerável no projeto. Ainda assim, a contratação do Rueda é importante, e você tem o Binotto, que trabalhou com o Rueda à frente do projeto Aldi, isso também é muito importante, você vê que há um motivo do Rueda estar indo para esse projeto Sauber Aldi, porque você já tem a parceria sendo refeita com o Binotto. Binotto que até deu uma declaração recentemente falando que não trocaria o Sainz pelo Hamilton, mas enfim, aí é uma outra história, a gente fala sobre isso num outro momento. Interessante, estão investindo, estão colocando dinheiro, estou animado para o projeto Aldi, mas tenho ciência de que nesse primeiro regulamento que eles vão entrar, dificilmente vão conseguir resultados expressivos, ainda mais com a estrutura e com os rumores que estão saindo recentemente. Mas vamos ver, né? Quero saber a sua expectativa para o projeto Sauber Aldi. Vamos agora para a principal notícia, vamos falar de Mercedes e os problemas por causa das batidas. O George Russell bateu em dois grandes prêmios seguidos, dois finais de semana seguidos, batidas fortes que dão um prejuízo considerável para a equipe, e ele falou, se defendendo, que o problema não é que ele estava levando o carro a seu limite, mas sim que o carro está simplesmente imprevisível. As atualizações deixaram o carro de uma forma nervosa que ele não estava esperando. E o Hamilton também tem reclamado dos upgrades, tanto é que no Brasil pode até ser que o Hamilton volte algumas peças para o spec anterior. Então o George Russell já começou a se defender falando que o problema é o carro, e o Toto Wolff também foi por esse lado, o Toto Wolff defendeu o seu piloto falando que o problema tem sido mesmo o carro da Mercedes. Ele falou isso já na batida do Hamilton, falou posteriormente também, batida não, né? Quando o Hamilton escapa ali da pista, depois ele falou sobre isso no quesito do George Russell, que o carro simplesmente não tem performado e não tem sido tão previsível quanto o esperado pela equipe. E aí a Mercedes está tentando achar onde é que está o problema, como é que está rolando essa diferença do túnel de vento para a pista, que é um problema que a Mercedes vem tendo durante todo o regulamento do efeito solo, e aí no momento que você acha que eles deram um passo para frente, eles dão dois para trás. Então a Mercedes tem sido assim, inclusive nesse ano chegou um momento ali que em quatro provas eles venceram três, e depois sumiram de novo. Só que não para por aí. O Russell fala que talvez tenham que comprometer algumas atualizações menores que estavam previstas para esse final de campeonato por causa do teto orçamentário, já que tem que ficar arrumando o carro toda hora. E isso realmente está rolando na Mercedes, porque o que está sendo dito é que eles vão ter que abrir mão mesmo. Eles vão ter que abrir mão desse finalzinho de temporada para poder consertar os carros, para poder ter recursos e não passar o teto orçamentário. O Totolfo já tinha ligado esse alerta há umas duas semanas, e agora isso está ficando mais grave na Mercedes. Se eles quiserem colocar as últimas atualizações no carro, vão ter que passar o teto. E aí qual seria a punição para a Mercedes? Então fica esse o cenário no momento que não é positivo para a equipe alemã. Qual que é o problema de você não ter essas últimas atualizações? É que talvez você perca dados importantes para 2025, já que o carro de 2025 precisa dos dados de 2024 para você compreender o que deu certo, o que não deu, aonde que está o problema, aonde que não está. Você fica mais no escuro. E para uma equipe como a Mercedes que está sofrendo o regulamento inteiro, é importante ter esse dado. É importante você conseguir gerenciar os recursos e compreender por que o seu carro não está funcionando. Na era de teto orçamentário, isso se torna fundamental. Nós vimos agora, no vídeo de ontem também, no segundo vídeo de ontem, que nós tivemos problemas aí com Alpine e Honda passando também por teto orçamentário. Só que no caso delas não foi nem do gasto, foi de questão de documentação. No caso da Mercedes, seria mais parecido com o da Red Bull, em que passou o teto orçamentário e aí sofreu a punição por ter passado ali, se eu não me engano, 400, 500 mil dólares com o abatimento dos impostos. Sem o abatimento dava uns 2 milhões e com o abatimento dava uns 400, 500, eu já não lembro de cabeça. Aí a Mercedes passaria também, porque toda a equipe tem uma reserva só para reparos e a Mercedes já estaria estourando essa reserva por causa das batidas de Antonelli e as duas de George Russell, que foram batidas graves, grandes, que inclusive o Russell só vai ter as suas atualizações de volta agora no Brasil, ele não teve no México. Então você vê o tamanho do problema que a Mercedes está. Vamos esperar para ver, quero saber a sua opinião sobre os problemas da Mercedes aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, se inscrever no Ressaca Express, um grande abraço, valeu e falou!